Olá, eu sou o Danilo, professor de História, e hoje você vai aprender sobre as cruzadas durante a Baixa Idade Média. Então vamos lá, para começar, o que são essas cruzadas? As cruzadas são nada mais nada menos do que expedições. Expedições militares e religiosas. Militar porque movimentava uma grande quantidade de pessoas, um grande exército. E religiosa porque ela era, em boa parte, comandada pela Igreja Católica. Mas o nome na época não era cruzadas, as pessoas não entendiam aquilo como uma cruzada. Esse nome foi ser posteriormente colocado. Na época era simplesmente uma guerra santa ou uma peregrinação. Rumo a onde? Rumo a Jerusalém. Rumo às terras dominadas pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Então por isso que eles fizeram as cruzadas. Para retomar, olha só, o motivo. Retomar a terra santa. Então esses eram os motivos que existiam para se ter essas cruzadas. Vamos lá. Então, além disso, era uma válvula de escape para o crescimento demográfico na Europa. Então, a Europa estava tendo um grande surto de pessoas nascendo e crescendo na demografia. Então, encontraram uma maneira de você liberar esse povo para poder ir para outras áreas. E a nobreza também queria novas terras. Era uma possibilidade dessa nobreza dos nobres conseguirem novas terras para os seus herdeiros. Então, por isso a importância das cruzadas na Baixa Idade Média. Bom, conta-se nove cruzadas. Alguns dizem oito, por causa que a extensão, a nona é uma extensão da oitava e tal. Mas são nove cruzadas. Elas vão de 1096 até 1270 d.C. Então é um período muito grande aqui. Quase 200 anos de guerras durante a Europa. Bom, vamos ver aqui. Em vez de a gente pegar todas as cruzadas, vamos pegar só a terceira e a quarta. O que acontece de importante na terceira cruzada? É uma cruzada chamada a dos reis. Por quê? Porque participaram três grandes reis dessa cruzada. O rei da França, Felipe. O rei do Sacro Império Romano Germânico, que era Frederico. E o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Então esses três reis juntos movimentaram um grande exército rumo à Terra Santa. E o que aconteceu? Frederico, ele vai morrer. Ele é uma pessoa já idosa. Ele vai morrer afogado durante a cruzada. Felipe, ele vai se retirar em certo momento com as suas tropas. E vai sobrar somente o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. E Ricardo, vendo aquela situação que ele está só, não tem mais como combater todos os muçulmanos, todos os islâmicos, sozinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai firmar um armistício, ou seja, um acordo com Saladino. Saladino era o responsável, era o líder, o sultão responsável pelos muçulmanos durante a cruzada naquele período, naquela época. E que acordo é esse? Ele vai garantir, Saladino, a livre peregrinação dos cristãos para Jerusalém. Antes os cristãos não podiam, peregrinando, se mudando, migrando. Agora os cristãos vão poder ter livre acesso, mediante a não portar armas e tudo mais. Então, mesmo assim, Jerusalém continua com o controle dos muçulmanos. Então esse é um acordo firmado por ele, durante a terceira cruzada. Na quarta cruzada, também importante, porque ela vai ser financiada pelos venezianos. Ali, Veneza, cidade de Gênova, na Itália e tudo mais. Elas eram rotas comerciais, estavam começando a se desenvolver comercialmente. Então, os venezianos tinham interesse comercial em estar financiando essa cruzada para poder expandir suas relações de comércio. E ela não vai chegar até Jerusalém. Ela vai dominar o quê? A cidade de Constantinopla, que é uma cidade-chave entre o Oriente e a Europa, que vai facilitar as rotas de comércio e a dominação pelos venezianos ali naquela região. Então, essa cruzada também é importante. Agora, de consequências, o que as cruzadas trouxeram de consequências para a Europa e para a história da humanidade? Bom, surgem então as rotas comerciais. Antes, você não tinha rotas comerciais. Eram somente os feudos que produziam. E não existia esse contato de culturas. Agora, você vai ter rotas por terras e pelo Mediterrâneo. Por terras controladas pelas cidades italianas. Veneza, Gênova e tudo mais. E pelo Mediterrâneo, você vai ter um mar aberto. Você vai ter a possibilidade de explorar esse mar para o comércio. Bom, o fortalecimento do poder real. Os reis vão se fortalecer muito, tanto que depois você vai ter o absolutismo na Europa. E o renascimento urbano, cultural e comercial. É uma época de transformações. Então, está renascendo a civilização urbana. A cultura está se desenvolvendo de uma maneira diferente. Com a pintura e tudo mais. E o comércio volta a se aquecer na Europa nessa época. Então, essa é a importância das cruzadas na Baixa Idade Média.